Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês a cidade de Bom Jesus do Sul, Paraná. Aqui é o Trevo, pessoal. E olha aqui as direita aqui. Não sei se dá para vocês verem um avião ali, bem no cantinho do vídeo ali. Está vendo lá? Eu vou entrar aqui à esquerda com vocês. Deixa eu ver se eu pego mais o avião ali. O avião está aqui à direita. Mostrar aqui para vocês. Achei interessante. Olha aí. E aqui de frente aqui é o hotel. Vamos mostrar aqui para vocês agora. E no reto ali, pessoal, onde eu estava indo ali às direitas para cá, sai em Barracão, Paraná. Fica bem do ladinho aqui da cidade de Barracão, a cidade de Bom Jesus do Sul. Bom Jesus do Sul tem aproximadamente 4 mil habitantes. Segue comigo aí, pessoal. Tem a placa ali, aqui ó. Bom Jesus do Sul, 4 km. A cidade, pessoal, do Trevo lá dá 4 km. E aí, pessoal, tchau, tchau, tchau. E aí e aí e aí a 70m AC. e aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Devagar aqui pessoal, perímetro urbano. Deve ser aqui algum bairro, você que mora aqui deixa aqui no comentário. Vamos lá, vamos lá na cidade mostrando para vocês. E assim ficou pronto. E aí pessoal, já estamos chegando aqui na entrada da cidade. Um pouco contra o sol aí, mas dá para vocês verem. Já tem aqui a direita aqui uma indústria. E aí E aí Tem um pouco de ar no vidro aí. Mas dá para vocês verem bem, que damos bem contra o sol. PR 885 KM4. Então já chegamos aqui na cidade. Olha aí a placa, bom Jesus do Sul. Olha a entrada aqui, que lindo pessoal. A chegada aqui já gostei da cidade. A praça bem bonita, aqui um lago, aqui as direitas. Olha a entrada coberta, olha aí, olha aí que coisa diferente. Um parquinho aqui as direitas. A prefeitura aqui as direitas. Vou pegar a frente aqui já para vocês verem. Na chegada da cidade já tem aqui a prefeitura. Olha aí pessoal, esse prédio aqui que vocês estão vendo é a prefeitura. Aí, escrito aí no chão. Prefeitura Municipal. Semeio bem aqui as direitas também. Depois eu volto filmando aqui. E filmando vai dar o lado melhor para vocês verem que aqui está contra o sol. Olha aí pessoal, que já faz parte aqui do centro aqui da cidade. Deixe aí no comentário onde é que está chegando os vídeos do De Paula. Qual cidade, qual estado, qual país. Tem bastante gente fora do Brasil também nos assistindo. Deixando lá o teu joinha. E eu sempre respondo ao comentário de vocês. E hoje você está conhecendo mais um município. Bom Jesus do Sul. Você é de carona aí com o De Paula. Fazendo aí um tour nas ruas, nas avenidas. Passeando de táxi com o De Paula. E vamos juntos conhecer os 399 municípios do estado do Paraná. Cidade tranquila. Olha para vocês verem. Sossegado e é dia normal da semana que estamos fazendo o vídeo pessoal. Muita gente tem perguntado aí qual é os dias que eu faço o vídeo. É dia normal, meio de semana também que estou aí trabalhando fazendo o vídeo para vocês. A esquerda aqui dá para ver. Já não tem mais cidade. Nós estamos aqui no alto. Dá para ver a cidade lá embaixo. Olha que bonito. E olha o céu. Com essa paisagem aí. As montanhas lá. As reservas de mato lá do outro lado. A cidade embaixo. E as nuvens do céu. Ficou lindo, né pessoal? As casas bonitas, ó. Bem arrumadas. Pessoal, olha aí a esquerda aqui no vídeo. Os pés de fruta aí. Os pés de poncã. Olha como é que está lindo. Bem carregado. Olha só. Olha só. Vou virar bem debaixo aqui para vocês verem, ó. Olha que coisa linda aí o pé de poncã. Essa avenida aqui sai lá na igreja. Vou subir ali e mostrar ali para vocês, ó. E aí, pessoal. Aqui é a frente da igreja, ó. Um pouco contra o sol. Deixa eu virar mais um pouquinho aqui para vocês verem aqui à frente da igreja, ó. Aqui quase todo quintal tem um pé de fruta, pessoal. Dá para vocês verem aí, ó. Bastante fruta aqui nessa cidade, hein? Parabéns aqui aos moradores. Olha para vocês verem o tupé aí, ó. Bem carregado aí na frente, aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui à minha esquerda, ó. A esquerda, aí, tem a minha capela mortuária. Pessoal, vou passar aqui, ó. Olha aqui as direitas, aqui. Como que está aqui carregado, aqui, ó. Pé de limão rosa, aqui, ó. E também o pé de laranja. Olha aí. Estamos passando aqui do lado da igreja, ó. A igreja está à esquerda. Do outro lado, lá, dá para ver a reserva, ó. Seguindo aí, pessoal, mostrando para vocês Bom Jesus do Sul, Paraná. Essa rua aqui é a Rua Constante Pomate. À esquerda, aqui, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ó. E aí, ó. E você fazendo um tour com De Paula Nas ruas, nas avenidas Conhecendo mais um município do estado do Paraná De Paula é conhecimento Levando você aí também Conhecendo todos os municípios Do estado do Paraná Fiquei encantado aqui com a cidade pessoal Cidade pequena, cidade bem arrumadinha Muita fruta, muita fruta Mesmo aqui Todo lugar que você olha aqui É que a máquina, a câmera não foca tudo Bastante pé de poncã De laranja, mexerica Um interior, bem interior do Paraná Mas um interior muito bom De morar, tranquilo, sossegado Bem pertinho da cidade de Barracão Bem pertinho da divisa também Com Santa Catarina e Argentina Segue meu Instagram Arroba DePaulo Ataques O Moarama Aqui já o centro Onde está maravilhoso Por favor! Acontece Onde está o DAMI Ogodão Dei A esquerda aqui tem uma escola. Tá em obra aqui ó pessoal, estão trabalhando aqui ó. Tá em obra aqui ó. Tá em obra aqui ó pessoal. 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 Tá em obra aqui ó. 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 Tá em obra aqui ó pessoal. Tá em obra aqui ó pessoal. Tá em obra aqui ó pessoal. Tá em obra aqui ó. 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 Tá em obra. Tá em obra aqui ó. 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 Tchau, tchau.